Amor, não, tira o pezinho do chão, deixa eu ver Uma vida pra tirar você da minha Só seus fleches disparam meu coração Já rasguei as fotos, mas em pensamentos Guardo cópias do seu beijo e solidão Uma vida pra tirar você da minha Só seus fleches disparam meu coração Já rasguei as fotos, mas em pensamentos Guardo cópias do seu beijo e solidão Quem sabe canta aí Uma vida pra tirar você da minha Pode cantar no pensamento também O importante é se divertir Sentir essa energia, amor Uma vida pra tirar você da minha Só seus fleches disparam meu coração Já rasguei as fotos, mas em pensamentos Sente energia, sente energia, vamos lá Não dá pra nascer alguém que empreenda e me faça gritar Mas acostuma não é meu jeito de amar Sou viciado com o rabo de saia E não adianta fazer cara feia Não dá pra ser, eu não sou de ninguém E não pense que eu vou te deixar Abre mão que o marê Se você achar que eu não vou pra cantar E que o meu dilema Dentro E aí? Virou, você não sabe nada Os homens de mortes, claro, são mais animados Que as mulheres, não é possível Tá combinado O bicho vai pegar Tá combinado Eu vou sair com os meus amigos Vai rolar o movimento Isso é problema meu Se der saudade o problema é seu Tá combinado Os bichinhos lindas Mas meu coração está em outra E eu sei em qual direção é Mara, já, lá Faz tudo pra poder me agradar Mas vejo em seu olhar A pressa de ver tudo acabar E aí? Olha Eu já fiz tudo o que podia ser feito Mas meu amor não tem lugar no meu peito Também não posso te obrigar a gostar de mim Olha A galera que tá no fundão Vem pra frente Porque é que a energia tá até demais Olha o swing E do jeito que tiver que ser, será Só Deus mudar as coisas de lugar Nem tudo que se perde tem valor Nem tudo que é bonito é o amor Seja amor e a loira vem balançar Balança aquela loucura Balança aquela loucura Porém ainda vem do meu lar Quero me mexer com dor Balança aquela loucura Porém ainda vem do meu lar Quem vai ficar Vai, vai, vai Oi, oi, oi Oi, oi, oi É pra quebrar Tudo vamos dançar Tudo Oi, oi, oi Oi, oi, oi Seja amor e a loira vem balançar Vai, vai Vai, vai Oi, oi, oi Oi, oi, oi É pra quebrar os seus segredos Eu descobri o que é amar Pelo toque dos seus beijos Eu vi a cheia do seu olhar No seu sorriso, no seu segredo Eu descobri o que é amar Pelo toque dos seus beijos Na sexta-feira o bar virou uma picareta A mulherada foi solteira e os meus amigos Pra beber Na faculdade eu fui pra festa Toma todas com a galera E fiz amor até amanhecer Toquei direto, fui à praia Quais gatinhas lá cantar E a minha galera Pra beber Segunda de madrugada Trava tu, cheguei em casa às sete horas Eu acordei, acordo, só na ressalta Pelo Foi, 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 foi Foi, bolo doido, foi, bolo doido Sexta-feira tem de foi Foi, 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 foi Foi, bolo doido, foi, bolo doido Quero ouvir Foi, bolo doido, foi, bolo doido Mas enquanto isso na estrada Olha a saudade Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Quem tá feliz, canta aí Tinha um sonho ir pra Eu tinha um sonho de vir pra Montes Claros Estou realizando hoje Obrigado do fundo do coração a todos vocês Mas enquanto isso na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Vem pra Montes Claros начals Vem pra Montes Claros Amor Beata Oxi Ambel Legenda Adriana Zanotto